O que é isso? A gente vai tentar gravar vários vídeos sobre jogos aleatórios, assim, que o site de hoje é o Clique Jogos, o link tá aqui na descrição e aqui na tela, cliquejogos.com.br, é grátis, é só lá ir jogar, beleza? E bom, o novo jogo que a gente vai jogar hoje é Money Movers, é... movimentação de dinheiro, na verdade, é o nome do jogo. Vamos começar o jogo, é muito da hora o jogo, tá meio travado porque o meu gravador é uma bosta, né? O meu PC é uma bosta. Eu queria fazer um vídeo com o webcam, mas como eu já falei, o meu PC é ruim. O que adianta eu comprar um webcam se tem um PC ruim? Então não vai adiantar nada. Vamos lá, vamos começar o vídeo Play Game. O jogo é meio lento, aqui tá funcionando, aqui tem umas portinhas, isso decorre o tempo que você vai fazer no jogo, até você chegar na fase final, que é a fase 20. Também tem uma fase bônus, beleza? É de 5 de 60 fases. É bastante, mas a gente vai tentar fazer até... até a gente não aguentar mais, beleza? Vamos lá, vamos começar pela primeira, a primeira, essas duas aqui eu já fiz, porque eu fui testar o jogo pra ver como é que era, é um jogo bem legal. Então vamos começar aqui. Eu não lembro direito que faz um tempo que eu não joguei. Bom, basicamente nesse jogo você tem esse personagem grandão, esse personagem grandão aqui, você move ele aqui, ó. E tem o personagem pequeno que você move ele com o mouse, tipo de jogo de FPS. AWS, 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 AWS,D. E o grandão você move com a setinha do lado, pra baixo, pra cima, que é embaixo do delete e o enter do seu mouse, beleza? Quer dizer, teclado. Então a gente tem que fazer, tentar escapar daqui com a ajuda dos dois irmãos. Então os dois tem que ir junto. Bom, pelo que eu lembro a gente vai ter que descer aqui e ir até esse botãozinho aqui. Mas primeiro, quando eu sou ostentação, eu vou pegar o dinheirinho aqui, vamos ver se eu consigo subir de novo. Calma aí. Beleza, isso aqui tá meio lento, sério, foi mal, galera. A gente pisa aqui, o irmãozinho vai escapar, perfeito. O irmãozinho passa aqui, pega a grana, vamos pro próximo. Aí agora é só escapar, o primeiro é o mais fácil de todos. Agora você tem que ver como vai ser o segundo, que o segundo é o mais difícil de todos eles. Vai ter umas fases que vai ser meio complicado isso. Mas vamos nessa. Fase completa, vamos pro próximo. Nossa, eu me sinto muito foda disso aqui. Próxima fase, level 2. Basicamente, é o que tá mostrando aqui, tem esse tutorialzinho aqui. O grandão vai ter que apoiar o cara, o parceiro pequenininho. Mas primeiro o grandão vai apoiar nós aqui, pra gente pegar esse dinheiro aí, o bonitinho. Pega o dinheiro, beleza. Agora o irmão vai ficar aqui. Quer dizer, não sei se é irmão, sei lá, eles parecem irmãos. Pessoal, os parceiros, a gente segura aqui nesse botão assim, pra ajudar o nosso parceiro aqui pra passar. Ele passa aqui. Beleza. Deixa eu tentar escapar da prisão. Bom, eu não lembro desse aqui. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos pegar o dinheiro aqui, rapidão, porque a gente precisa de dinheiro. Acentração. E agora, o que a gente faz agora? Vamos ver. Vamos tentar ver se o irmão sobe aqui. Ele fechou o bordão. Peraí, nosso irmão tá caindo, calma aí. Sobe aqui de novo. Tem outro tutorialzinho que mostra que o pequenininho vai ter que ajudar o grandão. Mas, vamos pra próxima parte aqui. Galera, me desculpa, mas como o meu gravador é meio ruim. Ah, descobriu, descobriu. Pronto. Facinho. Galera, é só de soltar, pronto. Galera, como eu falei pra vocês, o meu gravador é meio ruim. Esse aí é a Tubicat, ele não grava o áudio do jogo. Opa, calma. Ele não grava o áudio do jogo, então, eu não sei porquê. Eu não sei configurar, se vocês souberem configurar, deixa nos comentários aí. Mas, ele não grava o áudio do jogo, então, não tem como. Aí, eu tô botando uma música de fundo aí, se vocês gostarem da música de fundo. Vamos lá. Sobe com o irmão soão grandão. O irmãozinho sobe. Vai pra lá, ó, seu baleia. E, escapamos na segunda fase da missão. Fase completa. Yeah! Beleza. Agora, a gente vai pro próximo nível. Vamos ver. Esse é mais complicado, velho. No começo, eu fiz uma vez. Eu tentei fazer uma vez ele, mas eu resolvi gravar. Agora, pra vocês. Tentei fazer ele, mas foi meio difícil. A gente vai ter que passar esse laser assim. O laser vê a gente. Esse irmãozinho é de boa passar. Porque ele é mais leve. Agora, se for o irmão grandão, vai dar merda. Eu tô sentindo que vai dar merda. Então, a gente vai fazer o quê? Vou pegar esse dinheiro aqui. E fechar. Que o negócio vai tampar o laser, beleza? Se eu sair daqui, o irmãozinho se ferra. O irmãozinho se ferra. Melhor não fazer isso aqui, que vai dar muita gosta. Passa por aqui, de boas. Ó, eu vou soltar só pra vocês. Como é que fica? Ele acha. Da aqui, meio over. Bom, vamos lá, então. Cheguei aqui, pá. Peguei o dinheiro, tampei aqui. Passa o meu irmãozinho. Conta a mostrar o tutorial. Ele não pode ser pego, senão já era o jogo. Rapidinho. O irmão, rapidinho. Já sobe aqui, rapidão. Como eu gosto de pegar dinheiro. Meu... Nosso parceiro de prisão ajuda a nós a pegar o nosso querido Money Mover. Money Mover é o nome do jogo, né? Que piada legal. Calma aí, como tá meio lento, o jogo vai ficar difícil. Ô, bosta. Calma. Conseguiu. Para aqui. E pego o dinheiro. Perfeito. Eu vou tentar pegar sempre todos os dinheiros e passar da fase de uma forma muito da hora. Vamos lá. Next level. Beleza, The Transmission, level 4. Eu vou ter que pegar essa cadeira e jogar pro meu irmão. Ixi. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ah, isso aqui é pra tampar, beleza. Beleza. O burro não viu o tutorial que estava ali do lado dele. Trava alguma coisa? Não. Acho que eu... Pera aí. Vou ter que fazer isso aqui. Subir no banco. Vamos tentar levar esse banco aos poucos. Vamos lá. De algum jeito eu vou ter que arrumar uma forma que eu não sei como passa. Não, eu vou ter que pegar... Ah, eu vou ter que ir pra lá baixo. Entendi, entendi. Ah, meu Deus do céu. Eu sou uma nota mesmo. Pega. Calma, calma. Ele vai e passa perto. Perto de espaço. Bom, irmãozinho. Bom, irmãozinho. Acho que ele tem que apertar pra baixo. Calma aí. Tá, e agora? O que que... Ah, já... Ah, entendi, entendi. Eu vou ter que passar esse banco pra cá. É, a gente vai subir. Yeah. Conseguimos. Boa. Pera aí. Eu quero pegar esse dinheiro, mano. Eu sou estrelinha. Boa. Aqui a gente vai pegar todo o dinheiro. A gente vai pegar todo o dinheiro. Não importa. Pera aí. Passou aqui. Passou a saída. Tava aqui no finalzinho. Acho que provavelmente esse botão vai abrir meu irmãozinho pra poder chegar. Não é irmão, velho. Por que que eu falo que é irmão? São parceiros de prisão. Pode ser mais. Não é pra esse vídeo. Opa. É. Ah, você até baixou a cueca agora até vez. Foi bom. Mãos aí. Subimos. Eita. Não faz merda não, hein, Maturi. Ok. Agora vamos passar aqui. A gente vai passar pela visão. E GG. Pegamos todo o dinheiro. E vamos para a próxima fase da missão. Beleza? Next level. Opa, mas hoje eu tô feliz. É legal. Eita. Agora temos um segurança. Agora eu tô vendo que vai dar merda. Vai dar muita bosta, velho. Vamos lá. Lembrando que não deixou o like ainda, já deixa o like. Provavelmente a gente vai ter que escapar dessa prisão. Pronto. Acho que o cara vai ficar desmaiado por um tempinho. Meu amigo, vai ter que passar. Eu vou ter que sair daqui rápido. Eu tô com medo do segurança acordar, velho. Agora ele só caiu mesmo, que nem bosta. Vou ficar triste. Tá, ok. Vamos lá. A gente passa aqui. Pega o nosso irmãozinho. Mentira, ele ficou preso. Ele é um obeso. Zoeira. Agora é só pegar aqui. Mano, aqui é tudo tática, beleza? Sobe aqui. Larga o negocinho. Já sobe pra cá. Espirando a saída. Pega o dinheiro. E beleza. Ah. A palavra mesmo. Boa, feito comprado. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like. Compartilha o vídeo pra seus amigos. Me siga no meu canal. O link vai estar aqui na tela e na descrição. Vamos lá. Só pra olhar. Já tá na fase 5. No próximo, se vocês quiserem mais vídeos de... Movie... É... Prison Movie, né? Money Movers. Se vocês quiserem mais vídeos de Money Movers, de God 2, que vai estar saindo na semana que vem. Talvez essa semana eu vou ser inspirado pra gravar esse jogo. Muito inspirado pra gravar esse vídeo. Não deixe um like ainda, por favor. Deixe o like. E as minhas redes sociais vão estar aqui na pedrinha. Tem um Facebook e vídeo. Tem um Facebook e Instagram. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.